A gente tem que correr atrás, já começam as aulas nas próximas semanas, então a gente não pode deixar para as últimas horas. Nesta loja especializada em uniformes escolares, prateleiras lotadas, tudo pronto para esse momento, considerado o mais importante para a empresa. Essa é a nossa época preferida no ano, porque acontece um aumento significativo das vendas, então o fluxo de pessoas na loja é muito maior. Inclusive, essa semana a gente já consegue perceber essa mudança aqui, mas a expectativa é que isso se intensifique ainda mais nas próximas semanas. A empresa tem 20 anos de mercado e produz uniformes para quase 30 colégios particulares de Maringá. A expectativa este ano, com um mix maior de produtos, é aumentar as vendas em 25%. Em cada colégio, todo ano, a gente vem aí com uma novidade de uniforme. E assim, a nossa expectativa de crescimento é bem grande, a gente já está com o movimento aí bem alto e vai ser um sucesso. Para atrair a clientela, eles estão distribuindo até brindes e oferecendo desconto em peças de determinadas escolas. A demanda agora é tão grande que até no e-commerce e as vendas online, o trabalho não para. Para ter agora, na prateleira, o uniforme à disposição, nesse momento de volta às aulas, o planejamento aqui na fábrica começou em agosto e a produção desses uniformes de agora, lá em setembro. Para a gente ter uma ideia de como a indústria está no pico de produção, em meses normais, esta fábrica produz entre 10 e 12 mil peças por mês. Agora, entre dezembro e fevereiro, são de 16 a 18 mil unidades. A nossa produção fica a mil por hora, digamos assim. A gente está com a demanda alta e precisando de mão de obra, precisando de profissionais para poder atender a demanda e chegar lá em fevereiro com a volta às aulas, os alunos terem todos os seus uniformes. A procura por uniformes deve se intensificar ainda mais no final do mês, porque para tudo, o brasileiro não deixa de ser brasileiro. Fica bem abarrotado o movimento, sabe? Filas. Ele, o brasileiro, acaba deixando para a última hora, sim. Você vai deixar para a última hora? Vou comprar semana que vem. Eu ainda não fui comprar o uniforme escolar. Mas semana que vem ainda... Da Rafaela, ela vai reaproveitar do ano passado, porque ela não cresce mais. Agora, da Duda, vai ter que comprar tudo novinho. E eu só quero saber...